Primeiro Reis Capítulo 12 Roboão causa a separação entre as tribos. Roboão foi a Siquem, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito fugindo do rei Salomão, soube disso, voltou de lá, e mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram, Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu, Voltem a mim daqui a três dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele, Como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam, Se hoje fores um servo desse povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dito e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes, Qual é o conselho de vocês? Como devemos responder a este povo que me diz, Diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam, A este povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve, dizem, meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Três dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei, voltem a mim daqui a três dias. Mas o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel. Seguiu o conselho dos jovens e disse, meu pai lhes tornou pesado o jugo, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não ouviu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte do senhor, para que se cumprisse a palavra que o senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do Silonitaías. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, responderam ao rei, que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para as suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para as suas casas. Quando, porém, aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe de trabalhos forçados, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Desta forma Israel se rebelou contra a dinastia de Davi, e assim permanece até hoje. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Deus proíbe que Roboão peleje contra as dez tribos. Quando Roboão chegou em Jerusalém, convocou 180 mil homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino para Roboão, filho de Salomão. Entretanto, veio esta palavra de Deus a Semaías, homem de Deus. Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, as tribos de Judá e Benjamim, e ao restante do povo. Assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas. Voltem para casa, todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram a palavra do Senhor e voltaram para as suas casas, conforme o Senhor tinha ordenado. Jeroboão fortificou Siquem, nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois ele saiu e fortificou Peniel. Jeroboão pensou, o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se esse povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios do templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez dois bezerros de ouro e disse ao povo, Vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou por um bezerro em Betel, e o outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Instituiu uma festa no dia 15 do oitavo mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde também sacrificou aos bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes nos seus altares idólatras. No dia 15 do oitavo mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim, ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. Caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo, é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo. Inscreva-se no canal, e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário. Curta e deixe seu comentário.